Música Bom dia, meus amigos Hoje, cafezinho pretinho Fatiga de pão Ainda da Nutrela Só que hoje estamos Com esse de grãos e castanhas É da embalagem Laranjinha Muito bom também Um grãozinho aqui, ó Eu gosto quando vem esses grãozinhos bem gordinhos assim Esse pão Queijinho Minas Com tomatinho Queijo Minas frescal, né E um salzinho do Himalaia Com chimichurri Para dar uma temperada Porque esse queijo aqui que eu comprei Esse queijo aqui está Um pouco sem sal Eu gosto dele salgadinho Coloquei meu salzinho aqui Bom, vamos estar preparando O dele na sanduicheira Vai comer um pãozinho com queijo mortadela E bora tomar café Quebrou um galho aqui, ó Da Débora O que que eu vou fazer? Peguei os galhos Que tinha quebrado O galho que tinha quebrado E coloquei aqui Num pote com água E esperei dar A raiz, ó Tá marronzinha Já vou colocar ali na terra agora O galho quebrou, gente Coloca na água Quando é desse tipo aqui, né Que tem essas Dobrinhas Quando é dessas que tem essas dobrinhas E depois vai sair A raiz aqui Tchau 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 Bora dar uma borrifada nela agora Vamos lá, Débora Bora crescer Tá ficando bonita, hein Cada vez mais bonita Tá ficando bonita, hein Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mostrei também o passeio que a gente fez lá em Raposo Raposo é um distrito daqui da minha cidade, Cintia Peruna Que tem várias fontes de água mineral E tem aquela feirinha de artesanato ali Passeio a cavalo, passeio naquela bicicleta, de charrete A gente foi num sábado à tarde Foi bem legal, nos comentários também o que vocês acharam E mostrei também uma festinha dos coleguinhas da turminha de natação do Caio Eles fizeram uma festinha caipira, o arraiá da natação Mostrei um pouquinho pra vocês Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Diz aí no comentário o que vocês acharam Em caso de dúvida ou sugestão, comenta também Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E clica no sininho pra receber a notificação de quando tem vídeo novo Tem muito vídeo legal pra vir por aí ainda E compartilha com seus amigos aqui o canal E dá uma conferida nos vídeos anteriores Tem muita coisa legal E eu também venho agradecer Tava quase esquecendo Que eu venho agradecer aos meus inscritos Aos novos e aos que estão trazendo seus amigos pra cá Agradecer a presença de vocês aqui E porque a gente chegou a 12 mil Tem um vídeo aqui também do canal De como eu fiz a plaquinha que tá aqui Coloquei uma foto maior aqui Na tela do notebook Gostei muito de fazer esse quadrinho Confere lá como é que faz Então agora que você já se inscreveu Já clicou no sininho Dá um joinha também E não deixa de colocar aqui embaixo nos comentários A sua impressão Sobre esse vídeo Sobre o canal Então, agora sim, por hoje é só Abiantou, até o próximo vídeo Aguardo vocês aí, hein No próximo vídeo Abiantou Tchau